A icônica Barraca da Gávea, do nosso amigo Coriolano, completa hoje seus 33 anos de existência e ele vai falar pra gente como é que o senhor está se sentindo, sabendo que você está aqui há mais de três décadas participando da história de Lauro de Freitas. Como um menino novo que está nascendo, tudo começa. A Gávea existe na cidade quase a metade do tempo da emancipação e como é conhecido, é um patrimônio cultural da cidade por abrigar os movimentos culturais, sociais, atividades esportivas e principalmente a discussão e criar políticas e sugerir políticas públicas que se tenham uma qualidade de vida melhor na cidade. O foco maior da Gávea não é vender comida nem bebida, e sim aproximar pessoas e se criar um ambiente onde reine harmonia, paz. O melhor, o melhor do que o ser humano deve ter, que é a felicidade. Nós temos três projetos distintos e a Gávea participou da criação da Salva, que é a Sociedade Amigos do Vila do Atlântico, a Academia de Letras, Artes e Letras, do Conselho de Cultura e várias outras instituições. Então, a imagem simpática que dizem que a Gávea tem deve-se a uma ação muito forte de responsabilidade social. As festas não incomodam, as ações visam contribuir para que o terceiro setor melhore e o projeto, por exemplo, Praia Acessiva, existe há 25 anos com as obras sociais de Irmanduça. Esse trabalho, como do Censo Cultural da Cidade, onde 80% dos grupos culturais por aqui passaram, lastreiam essa imagem de reconhecimento da cidade de uma empresa de responsabilidade social. Quero agradecer a parceria da LFTV, sempre presente, se mostrando independente e fazendo o seu papel de informar bem a cidade. Estou à disposição. E aqui é a programação de hoje. Daqui a pouco nós vamos ter os Líteros. Exatamente. Hoje nós temos, sexta, sábado e domingo, publicação de livros, lançamento de livros, noite do cordel, apresentação de poetas, uma série de segmentos culturais nesses três dias vão estar presentes participando das comemorações. E o fechamento dessa grande comemoração vai ser dado durante o Carnaval Light e, no dia 28, como todo ano a gente faz, um registro sobre a Revolta dos Malês que ocorreu em 1814. Então, o fechamento da Gávea, que começou no Carnaval, vai continuar esse ano com o registro da Revolta dos Malês e discutindo temas edificantes sobre cultura na cidade, sobre ações sociais, de que maneira a gente diminui a desigualdade social, de que maneira a gente gera mais emprego e renda. Hoje a própria Associação Comercial aqui está presente. Quando a gente, essa semana, conversou com a prefeita, estamos negociando a implantação do Cicobi, que é um banco popular, para trazer o quê? Investimento, estimular investimento na cidade. É diminuir o desemprego, é melhorar a qualidade de vida. Essas ações fazem parte de uma empresa que se preocupa e age com responsabilidade social. A barraca não tem uma causa, como o Cori mesmo falou, não é só para entretenimento, não é só para eventos, ela aqui traz todo um projeto de ajudar as pessoas. E esse final de semana tem essa programação que o Cori já fez o convite, a gente convida você aí de casa para conhecer a barraca da Gávea aqui em Vilas do Atlântico. Obrigado.